E agora um alerta que a gente traz e uma notícia é que no dia 8 de março, há duas semanas atrás, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul apresentou uma plataforma, o Conecta Jus Mulher, um portal que disponibiliza informações, recursos e serviços essenciais da rede de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica. A juíza Adriana Lamperte, titular da segunda vara, conversou com o Balanjiral e explicou que as mulheres agora podem solicitar a medida protetiva pela internet. A plataforma é uma plataforma que foi, já há algum tempo já vem sendo trabalhada pelo nosso Tribunal de Justiça, pela coordenadoria da mulher. A nossa plataforma, ela é uma plataforma que ela é colaborativa, ela é informativa e de prestação de serviços. Ela junta tudo em um único espaço, todas essas informações que a mulher necessita em relação à rede de proteção. A mulher, ela entra na plataforma Conecta Jus Mulher e ali ela tem acesso a todos os serviços da plataforma, inclusive a protetivas online. Num primeiro momento, a medida protetiva online, ela existia somente aqui em Campo Grande, foi criada pelas colegas Jaqueline e Helena. Posteriormente, a nossa coordenadoria estendeu, a embargadora de assegura estendeu, para algumas comarcas do estado, como Dourados, Três Lagoas, Corumbá, um pouco maior. E hoje a gente tem, o presidente estendeu ela para todas as comarcas do estado. Ou seja, a mulher consegue fazer uma pedida de medida protetiva online em qualquer cidade do estado. Ela não precisa ir até a delegacia. Ela faz esse pedido de forma online e imediatamente é encaminhado para o juiz, que tem 48 horas para fazer essa análise desse pedido. Bom, recado dado então, medida protetiva no Conecta Jus, pessoal. Ó, tem um site, né, tjms.jus.bq, lá no Diário Digital tem todas as informações referentes a você, mulher vítima de violência, que pode solicitar aqui a medida protetiva pela internet.